A mulher que tenta esconder o rosto é suspeita de aplicar diversos golpes no Amazonas. Em silêncio, ela deu entrada na delegacia após se passar por investigadora da Polícia Civil. A estelionatória, de 42 anos, foi presa no momento em que pegaria dinheiro de mais uma das vítimas. O golpe consistia na venda de falsas vagas nas Polícias Civil e Militar. A suspeita prometia cargos de investigador e escrivão na Polícia Civil e soldado e oficial na Polícia Militar. As investigações iniciaram há pelo menos uma semana, quando a primeira vítima compareceu à sede do DRCO, relatando sobre o golpe. Essas pessoas chegavam até a estelionatória por meio de indicações. E as vagas, elas variavam entre 6 e 14 mil reais. Ela enganava as vítimas, dizendo que tinha a possibilidade de vender vagas para cargos na Polícia Civil e também na Polícia Militar, sem que a pessoa precisasse prestar concurso público. A suspeita foi autuada em flagrante por estelionato. Após a divulgação da imagem, a polícia acredita que mais vítimas podem registrar boletim de ocorrência.